E essa é mais uma você, vai chorar no seu paredo de sua menina, e esse é a pisarinha do laqueiro, mais uma composição minha Chama, chama, e essa daqui é que dá seu mente pra meu vô Cici, tamo junto véi Não vou me descer, vem cá meu filho, vai lá para a cidade, recebe meu dinheirinho, e aproveite, compre meu vinho, porque hoje eu vou viver, seja sábado e domingo Não vou me descer, vem cá meu filho, vai lá para a cidade, recebe meu dinheirinho, e aproveite, compre meu vinho, porque hoje eu vou viver, seja sábado e domingo Mas quer saber da coisa, pegue seu celular E mande um zap pra menina que hoje vai ter com a vovô Quando dá bebo, não vale nem o tostão E hoje vai ter farra na casa do meu avôzão Já regulei o som, o show já começou E hoje vai ter farra na casa do meu avô O som de paredão, o pisdeiro já começou Com o dinheiro da aposenta, o velho hoje corre de amor Já regulei o som, o show já começou E hoje vai ter farra na casa do meu avô O som, o show já começou Com o dinheiro da aposenta, o velho hoje corre de amor Olha que a cidade, meus prazos, deve ser a noite dele Eu fico em trações Olha que o parceiro, Getúlio Rocha Meu parceiro, olha a salveira Tama, com o pisadinho do Raque A galera do paredão, alto, mania, tamo junto, meu parceiro Gato do paredão Eu vou me descer, pega meu filho, rola para a cidade receber meu dinheirinho E aproveite, compre meu vinho, porque hoje eu vou beber sexta sábado e domingo Eu vou me descer, pega meu filho, rola para a cidade receber meu dinheirinho E aproveite, compre meu vinho, porque hoje eu vou beber sexta sábado e domingo Mas quer saber de uma coisa, pegue seu celular E mande um velho pra menina que hoje vai ter fuma burro Quando tá bebo, não bando nem o postão E hoje vai ter farra na casa do meu bolsão Já regulei o som, o show já começou E hoje vai ter farra na casa do meu amor O som de paredão, o piseu já começou O dinheiro do aposento veio hoje Corri de amor, já regulei o som O show já começou E hoje vai ter farra na casa do meu amor O som de paredão, o piseu já começou O dinheiro do aposento veio hoje Corri de amor Chama, chama E puxa o dono e pega a mão Mais um sucesso nosso, hein? Pra tocar no seu paredão É a farra do voo, é a farra do voo O que vai ter farra do voo, é a farra do voo É a farra do voo, é a farra do voo É a farra do voo O que vai ter farra do voo? A CIDADE NO BRASIL